apresentaram uma amora selvagem, uma amora selvagem uma amora selvagem ainda bem que você vai pegar, porque foi Deus que mandou eu falar com você pra você me dar uma mão, olha lá, olha aqui que coisa linda aqui ó, quem planta acolhe mano, olha lá, e eu posso pegar o mamão porque eu planto eu posso pegar o mamão porque eu planto mano, tá vendo como que é? energia do bem mano, vocês não estão ligados, é Deus abençoa mano ó, eu faço lá, vocês ficam só pegando meu mamão escondido que eu sei mano que vocês pegam escondido mandou recado, manda ver mesmo ó a lua lá atrás dele, lá a lua lá, ó a lua pra emendar vai antena viva, quem planta acolhe